O vereador José Roberto Segala usou a tribuna na sessão ordinária dessa semana aqui na Câmara de Bauru para questionar, dentre outras coisas, a qualidade do asfalto utilizado para recape e pavimentação aqui na cidade de Bauru pela Prefeitura Municipal, praticamente num mutirão realizado agora em 2024, em detrimento de outros investimentos necessários aqui para o município, né vereador? Não tenha a menor sombra de dúvida, o recape ou o asfaltamento que está sendo feito, no caso do asfaltamento, é aquilo que a gente chama de uma casquinha de nós é um asfalto tão superficial que não tem condição de resistir mais do que um ano, um ano e meio, no máximo dois anos e ele está sendo colocado praticamente em cima da terra, ou seja, não está se fazendo a infraestrutura de galerias necessária para a captação de águas fluviais A água que ali antes penetrava, o que era terra, agora corre sobre o asfalto e vai ganhando velocidade Bauru é uma cidade que tem uma conformação que parece muito com uma bacia À medida que nós vamos caminhando para o centro, isso pega uma velocidade enorme e vai erodindo tudo É daí que vem as nossas preocupações com a parte baixa da cidade, com as inundações que são sofridas Por outro lado, quando se faz o recape, também não se preocupa com o problema do fato de que o asfalto está subindo A altura do asfalto está subindo, mas o poço de visita, que é aquele em que o funcionário entra para poder acessar o esgoto que está lá embaixo O poço de visita fica afundado, a tampa que antes ficava faceada com o asfalto, acaba ficando 10, 12 centímetros para baixo do asfalto Quando o carro passa por ali, é um solavanco só, o carro anda mais 5 metros e quebra o amortecedor Então é um problema muito sério, a mesma coisa acontece nas esquinas quando tem travessia de rua Porque aí se faz uma espécie de rego, uma canaleta a céu aberto para que a água que vem de uma rua possa atravessar a outra Só que essa canaleta vai ficando cada vez mais funda e o carro quando passa ali, já mostrei reportagens, inclusive gravando o som O carro parece que vai desmanchar de tão buraco que é para o veículo atravessar nessas condições É isso que está acontecendo, só que tem um problema Quando o asfalto é feito, é uma beleza É uma beleza, todo mundo vê aquele asfalto novo ou aquela recap novo E feito agora, como está sendo feito em cima da hora da eleição, é para isso que serve É apenas para captar o voto das pessoas que acham isso muito bonito Mas elas precisam ter inteligência o suficiente para perceber que estão sendo enganadas e usadas para pegar o seu voto Mas não estão resolvendo o problema que elas precisam com o asfalto de qualidade, com o serviço de qualidade E que privilegie também aquilo que eles já possuem, que são os seus bens E ao mesmo tempo em que a cidade recebe essa onda de asfalto, de pavimentação, de recap com material de qualidade questionável Faltam investimentos em outros setores, nesse final de semana nós tivemos uma escola da rede municipal invadida no Jardim Chapadão Falta investimento em segurança pública, em vídeo monitoramento, que foram promessas da atual gestão municipal É isso que procurei enfatizar, tem tanta coisa que precisa ser feita, tem que estabelecer um critério de prioridade, Deus do céu Uma situação dessa, você faz uma reforma de uma escola, semana seguinte a escola é invadida e vandalizada O que adiantou? Você só jogou dinheiro fora, estragou o patrimônio público, por quê? Porque não tem fiscalização e a fiscalização poderia ser feita com vídeo monitoramento, não tem segurança também Como que pode uma cidade vizinha de Bauru, menor do que Bauru, instalar 1.400 câmeras, sendo 860 em escola E Bauru não ter essas coisas, era muito mais acessível a Bauru fazer isso, desde que soubesse escolher as prioridades Não tem sido assim, a saúde, por exemplo, que é a primeira prioridade, a gente tem mostrado A inauguração, a reinauguração de uma unidade de saúde da família, etc. e tal, é feito festa, etc. Só que depois, como o vereador, a locadora mostrou aqui hoje, quem chega numa UPA, por exemplo, do Jardim Ipiranga Não encontra uma maca, a ambulância chega e tem que ir embora, levar para outro lugar Porque não tem uma maca para descer o paciente O vereador mostrou 12 macas no corredor, esperando oportunidade de atendimento Quer dizer, não é possível fazer isso Não está se sabendo escolher prioridades na administração E eu já disse muitas, muitas vezes, porque fui professor de administração durante 34 anos na faculdade de engenharia Administrar é saber escolher prioridades Obrigada, vereador José Roberto Segala, conversando conosco, para a TV e Rádio Câmara Bauru